Estamos de volta, 11 horas e 18 minutos, 11 e 18. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre divórcio, sobre o que tem acontecido com os relacionamentos durante a pandemia, como que as pessoas estão trabalhando isso. Tem muita gente jogando a toalha, talvez cedo demais, né? Será que daqui a pouco as pessoas não vão se arrepender? Nós temos uma reportagem que mostra que o efeito pandemia, e os divórcios cresceram no Brasil. É uma pesquisa do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e nós vamos trazer para você. É uma reportagem da TV Cultura. Roda para mim. Os dilemas do confinamento atingiram Leima em cheio. Eu me mudei de bairro, eu me mudei de casa, eu estou morando com a minha madrinha hoje em dia. Acabei saindo da minha zona de conforto, mas não tinha mais como conviver com as pessoas da minha casa. Por conta da pandemia. Eu acredito que a falta de comunicação e da compreensão de todos tenha causado bastante. Então, eu acredito que se nós tivéssemos nos comunicado melhor e um compreendido o outro e respeitado o espaço do outro, não teria tanto debate, tanta discussão, tantos problemas. O medo da Covid-19, a perda do emprego e da renda, a falta de atividades físicas e mentais tornaram as pessoas mais sensíveis e irritadiças nesses tempos de distanciamento social. O desgaste nas relações quebrou vínculos. As solicitações de divórcio, por exemplo, cresceram 54% entre maio e julho. O número de separações saltou de 4.641 para 7.213, segundo o levantamento do Colégio Notarial do Brasil. Para esta especialista em psicologia positiva, para resolver os conflitos antes que eles se tornem separações, o caminho é tentar encontrar oportunidades no meio da pressão emocional. Praticar atividades que demandem um engajamento físico, emocional, psicológico em conjunto. Por exemplo, cozinhar, praticar algum hobby em conjunto, que pode ser não apenas o casal, mas pode ser a família como um todo, porque quando você se envolve numa atividade, se engaja numa atividade profundamente, você flui quando você está realmente envolvido na atividade. Outra dica, transformar sentimentos em palavras. O diálogo é muito importante, principalmente porque você vai ficar muito próximo das pessoas ou da pessoa que você convive e algumas coisas podem incomodar. Então, o diálogo tem que tanto reforçar as coisas boas, também não deixar nada se acumular. Eu acredito que, nesse momento desafiador, é importante as pessoas encontrarem o que existe de melhor na outra pessoa. É, esse é o caminho. Porém, sem dinheiro, por exemplo, como que a pessoa vai praticar um hobby, né? Ou escolher um hobby para fazer. Eu estou recebendo aqui o advogado Roger Fernandes e a psicóloga Isolde Coimbra. Os dois hoje vão falar sobre esse tema. Eu gostaria que vocês comentassem. Começamos já esse bate-papo nosso, que comecemos comentando essa pesquisa. Quem que começa? Pode ser. Por favor, doutor. Professor Fernandes, essa é uma pesquisa verídica, infelizmente real, infelizmente é um tema que nós estamos sofrendo, não só por conta da pandemia, mas era já um sofrimento, uma realidade que já vinha antes do Covid-19. A pandemia, ela veio para forçar as pessoas a se conviverem. E você pegar duas pessoas com histórias diferentes, por mais que estão casados, com filhos, com famílias, entre aspas, estruturadas, você reclusá-las em um ambiente onde não podem sair, onde não podem ter atividades físicas, onde tudo é limitado, isso agravou ainda mais aquela sensação de liberdade, onde você tem que conviver com a pessoa, você tem que estar com a pessoa. E aliado a isso, aos problemas financeiros, ao temor de que você seja a próxima vítima do Covid, as notícias tristes que a gente ouve, as perdas que tiveram várias famílias. Então tudo isso mexeu muito com o psicológico das pessoas e fez com que elas se abalassem e acabassem procurando um meio de descontar isso. E acaba que a gente desconta na pessoa com a qual nós temos mais intimidade. Quem está mais perto, né? Mais perto. Doutor Isoso. Sim, eu acredito dessa forma. Mas acredito também que existem famílias que elas conseguiram se adaptar de forma mais harmônica. Mas o que faltou, o que tem faltado, tem sido uma ferramenta a mais. São pessoas ou casais e famílias que já vinham com esse conflito, mas não tinham essas ferramentas a mais que alguns casais, algumas famílias mais saudáveis teriam. A relação já não estava bem? Já não estava bem e também eu falo muito do indivíduo em si. Quando eu trato um casal, você percebe assim que alguns têm recursos, ferramentas para lidar com empatia, tolerância, boa comunicação. Outros não. Outros já não tinham essa ferramenta de boa comunicação, de capacidade empática, capacidade de perdoar. Então, tudo isso são ferramentas, são emoções que são trabalhadas ao longo da nossa história. Tem casais ou famílias que já desenvolviam isso. Hoje, outros não. Outros não conseguiram desenvolver e uma pressão maior fez com que isso só expandisse. Era a vida do faz de conta? É. Entre aspas, sim. Nós somos casados, mas nós não conseguimos conviver no mesmo ambiente de forma harmônica por muito tempo. E a saída, a convivência com os amigos, passeio shopping, isso tudo vinha mascarando, de certa forma, esse momento que precisava ser trabalhado. O trabalho, a escola, os filhos na escola, cada um no seu trabalho, cada um no seu quadrado. Sim. Aí se encontra em casa a convivência, porque a convivência antes da pandemia entre um casal, ela era bem menor do que a convivência, por exemplo, da pessoa no trabalho. Sim. Sim, acaba que seu tempo maior seja no trabalho. Tem pessoas que passam oito horas, aí chega em casa, já é o momento menor que tem, e aí às vezes no final de semana é com os amigos, é com parentes, sempre tinha um movimento a mais. Agora não, agora teve famílias que teve que se adaptar a esse período, tanto um quanto o outro, trabalhando dentro de casa. Isso pode ter intensificado também o número de divórcios. Doutor, esses divórcios que o senhor atendeu, por exemplo, tem ligação com esse mecanismo todo que nós estamos montando aqui? Diretamente, Luiz Fernando. Infelizmente, o que a gente tem visto no dia a dia é um aumento significante dos divórcios, aliado à pandemia, aliado à facilidade que hoje os casais têm para estarem se divorciando. Nós temos, como estávamos comentando antes, nós temos as redes sociais onde todo mundo só publica coisa alegre, coisa boa, onde todo mundo está feliz. E a pessoa está ali sofrendo com aquele casamento, não está conseguindo encontrar um sentido. Ele acha que todo mundo está comendo picanha. Acho que todo mundo está feliz, e você já encontra a facilidade, você acredita que divorciando você vai ser feliz. obviamente que nós temos que fazer algumas ressalvas de casos que realmente não houve como dar um resultado feliz para aquele casamento, porém, o que a grande maioria tem procurado é uma felicidade que ele diz que não encontrou no casamento. E que vai encontrar onde, doutora? Eu falo para os casais que me procuram é que a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Quem não tem essa capacidade de enxergar isso, acaba se frustrando dentro da relação. Como é que é? A gente casa para fazer o outro feliz? O outro feliz, não para ser feliz. Mas como assim? E onde que fica a felicidade pessoal? Então, aí que a gente vai trabalhar com a história, Lúcia Fernanda, a gente veio de uma geração, as mais antigas, em que o dever era mais enfatizado, felicidade não. Hoje a gente está frisando um momento em que nossos filhos precisam ser felizes. E aí tem baixa tolerância à frustração. Entende? Então, aí é assim, eu vou viver para ser feliz, eu quero ser feliz, uma sociedade egoísta, em que pensa só nela, e aí na hora que casa, acha que o outro tem que fazer o feliz. A felicidade não está no outro, a felicidade está dentro da gente. Se a gente é feliz sozinho, a gente é feliz com o outro também. E aí a gente acha que é o outro que vai fazer a gente feliz, não é, muito pelo contrário, a gente precisa estar bem, precisa ser feliz para poder transbordar essa felicidade dentro de um relacionamento. Aquele papo de a minha felicidade depende de você, isso é muito frustrado. Está curado. Porque o outro, às vezes, não faz o movimento que você quer. Doutor Roger, o senhor falou aí sobre a facilidade para o divórcio. Quando a gente fala em facilidade para o divórcio, o que é? O que ficou fácil? O que mudou? Porque a lei mudou agora, né? Mudou. Antigamente, Luiz Fernando, você, para conseguir um divórcio, você se separava, ficava um período de dois anos separados, depois você interpõe uma nova ação, onde chamava-se conversão de separação em divórcio. Tudo isso são barreiras que eu acredito que os doutrinadores, os legisladores pensaram em dificultar o divórcio. Atualmente, não. Atualmente, se você não tem filhos menores, não tem filhos incapaz e você decide se divorciar de forma consensual, você pode procurar o cartório mais próximo e com dois, três dias você está divorciado. Três dias? Com três dias você está divorciado. Meu Deus. Você só vai sentir a necessidade de procurar o poder judiciário desde que você tenha filhos menores ou o divórcio seja litigioso e filhos que a gente fala que são filhos dependentes. Fora isso, no próprio cartório é feito? No próprio cartório, de forma consensual e com filhos maiores você faz no cartório. Isso é preocupante. E se vier, e aí, esses dois anos que havia antigamente, era justamente para, de repente, a pessoa desistir ou voltar atrás. Isso, porque tem pessoas, por exemplo, que elas são mais equilibradas, né? Tem esse senso de equilíbrio, de repensar, de ponderar. Outros não, outros agem por impulso. E às vezes, agir no impulso, em um momento de raiva, de frustração, é a hora que acontece decisões erradas. Eu sempre falo para os pacientes que chegam para mim com momentos decisivos na vida delas. Eu falo, olha, espera um pouco você se conhecer, conhecer o que está acontecendo, nortear a situação da sua vida para depois tomar uma decisão muito importante. Porque você pode se frustrar. A senhora atende mais mulheres? Não, eu atendo casais, né? Casais. E público em geral que é adulto, né? Com transtornos e problemas de relacionamentos. Mas nesse caso, quem procura mais? A mulher ou o homem? Olha que os homens estão igualando, viu, agora. Antigamente era mais mulher, mas os homens estão se igualando a procurar ajuda para casamento. Doutor, e quem dá o pontapé inicial nesse processo do divórcio? Homem ou mulher? Na grande maioria das vezes o homem. A mulher, ela é mais tolerante, a mulher, ela tem um sentimento matriarco, então ela pensa mais na família, ela acredita numa recuperação do casamento e somente quando chega no estágio de intolerância, às vezes violência doméstica, que ela realmente toma o pontapé inicial, mas na grande maioria das vezes são os homens. A violência doméstica tem também chegado até vocês? Tem. Muito, muito. Infelizmente, posso te dizer que quase toda semana a gente aprecia alguma situação onde houve a violência doméstica e eu tenho percebido que essas violências domésticas elas já existiam, só que de uma forma silenciada e com a pandemia, a gente volta a dizer, forçou-se o convívio e isso se agravou. O que tem chegado para mim é a violência moral e psicológica, porque para chegar numa violência física, tem toda essa cadeia de acontecimentos que eu percebo que acontecem. Tem um ciclo da violência. E aí, assim, acaba gerando um pouco esse desgaste emocional e uma violência psicológica mesmo. E aí chega ao ponto de, na verdade, chegam os casais já no limite. É isso que eu percebo. Eu acho que está todo mundo no limite. Está chegando. E a minha preocupação é o futuro, né? Os transtornos que têm surgido, porque no consultório já tem aparecido pessoas com consequências, né? dessa pandemia, né? A nível emocional, assim, como o transtorno de ansiedade, depressão, TOC, tem aparecido muito, que é um dos transtornos da ansiedade. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente continua esse papo aqui para saber o que fazer, né? Então, a gente já viu o que está acontecendo nesse universo aí e a gente quer saber o que fazer, né? O que nós podemos fazer para minorar o problema, para acabar, talvez, com tanta tristeza nos lares aí, né? Então, são 11 horas e 33 minutos. Eu vou para um rápido intervalo e volto na sequência. Até já. Estamos de volta 11 horas e 35 minutos. 11h35. Nós estamos conversando aqui no intervalo sobre um caso emblemático de divórcio, que acabou em divórcio, né? O casamento do Gustavo Lima. É, o que nós vimos pela imprensa, o que nós vimos pela imprensa é que eles eram casados e, em razão da pandemia, acabou os shows e ele teve que conviver com a esposa diariamente, né? Naquele convívio realmente dentro de casa. Quando eles chegaram a divorciar? Divorciaram, com decisão proferida pelo Poder Judiciário, transitado e julgado quando não cabe mais recurso e eles decidiram resgatar o casamento e propor a anulação do divórcio. Então é possível anular o divórcio também? É possível anular o divórcio. Tem um prazo pra isso? Não necessariamente. Prazo não. Prazo não. Tem que haver a demonstração de vontades. As partes têm que demonstrar a vontade de anular aquele divórcio. Mas é mais fácil, mas é mais comum o divórcio em si. Sim, muito. Quantos casos? Eu ainda não vi nenhum caso, a não ser pela imprensa, de pessoas que procuraram anular o divórcio. Anular o casamento, sim. E aí, doutora, como é que a gente explica isso? Essa predileção? Com relação ao caso? É. É aquilo que eu falei. A gente agir no impulso e aí depois a pessoa acaba repensando a vida novamente, repensa a questão familiar, filhos, né? E tudo isso, quem sabe, valer a pena rever as suas questões com relação ao casamento, a família, resignar, resiliência. Ressignificar. É, ressignificar, né? O que as decisões e o que realmente aconteceu durante esse período. Agora, o que fazer, gente? Como nós já mostramos o problema, né? Quer dizer, os divórcios estão aí, estão ocorrendo, estão acontecendo, mas o que fazer para não chegar lá? para, de repente, conseguir dar a volta por cima sem a necessidade de, de fato, concretizar o divórcio. É, um dos pontos principais que eu vejo, principalmente dentro do consultório, é o diálogo e a comunicação, né? Tem gente que, tem casais que conseguem se comunicar, né? Nós temos vários, alguns tipos de comunicação, passiva, agressiva, tem uns que engole, outros que são mais agressivos. Então, são ferramentas que precisam ser desenvolvidas. Às vezes, no início, é difícil, mas os casais têm que reaprender a conversar, a falar daquilo que sentem, sem agredir o outro. O que o senhor percebe, doutora? Fernando, o divórcio, ele é um processo traumático. É um processo muito difícil. Não só na questão judicial de você encontrar aquela pessoa com quem você escolheu para viver a sua vida e você está decidindo se divorciar e você encontrar a pessoa frente a frente em uma audiência. Eu acho isso muito traumático, muito difícil. E eu já tive casos onde a gente aconselha, olha, tenta uma segunda, uma segunda chance, uma terceira, há mil chances, mas você tem que tentar ter certeza absoluta, porque às vezes as pessoas chegam e falam, ó, doutor, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o caminho. Uma amiga falou, uma amiga falou, eu acho que é o caminho. Não, então você procura, tenha certeza, procura uma psicóloga, uma terapia, faça uma terapia de casal até você ter uma decisão firme de que isso é o que você quer para a sua vida. Eu já tive casos onde eu distribuí a petição inicial, na hora que eu mandei para a cliente, ela pensou bem, e ela falou, não, não é isso que eu quero, doutor, pede desistência do processo e a gente vai lá e pede a desistência. O senhor atende mais mulheres ou homens? Mais mulheres. Mais mulheres. Mais mulheres. A mulher está procurando mais o divórcio? Não, o homem procura mais, mas na grande maioria das vezes eu defendo mais mulheres. Agora, como buscar, por exemplo, ajuda psicológica e tudo mais, se isso custa, custa dinheiro e às vezes a mulher não está, não está trabalhando, está em casa, cuidando da família, e aí chega no momento do divórcio, ela não tem dinheiro para bancar esse emocional, digamos assim, como fazer? Olha, Luiz Fernando, agora no início do ano teve uma decisão do nosso Tribunal de Justiça onde ele elevou o valor das custas de todos os processos. Então, hoje gira mais ou menos em torno de 2% do patrimônio que vai ser partilhado. Então, vamos levar em consideração uma mulher que era dona de casa, cuidava dos filhos, ela terá que procurar defensoria pública e até mesmo entrar com pedido de justiça gratuita, alegando que ela não tem condições de arcar com as custas e com os honorários advocatícios. Esse é o caminho para quem se vê nessa situação, não tem condições, mas pretende ter o divórcio. Doutora, e no caso dessa parte mais psicológica, da ajuda, como fazer? Então, existe grupo. Aí não tem justiça gratuita, não tem serviço gratuito? Tem, tem alguns grupos de ajuda, tem algumas igrejas que oferecem, algumas instituições que oferecem esse grupo. Nós, psicólogos, nós temos nos unidos para fazer um trabalho mais social. Eu mesmo tenho um grupo de psicólogos que atende pelo menos 3, 4 vagas sociais. Então, a gente troca as informações entre nós para que a gente possa oferecer melhor recursos para aqueles que não. Eu mesmo atendo vaga social, a gente tem um limite, na verdade, para atender essas vagas sociais. É uma forma de a gente se doar para a população também. Grupos sociais, grupos de terapêuticos são mais baratos. E no caso, para pagar depois, pendura na caderneta. Na verdade, esse é um contrato terapêutico e paciente. Tem gente que fala, não, tudo bem, paga de quando você puder. Outros negociam um valor mais simbólico. Na verdade, a terapia, ela não pode ser, nós, terapeutas, não trabalhamos de graça, porque a gente acha que toda mudança precisa pagar um preço. Mas nem que for um valor simbólico, tem que ter um valor representativo. Hoje, quanto que a pessoa vai pagar para uma sessão de psicologia? Não sei como é que é o termo. Depende do terapeuta. Sessão de terapia, né? Mas vai de quanto a quanto? De 150 a 300. De 150 a 300 reais. O advogado hoje vai cobrar quanto, doutor, para fazer um trabalho desse? Senhor, a advocacia, ela já existe, ela tem uma tabela de honorários, então os advogados eles estão limitados ao que preceitua essa tabela. Então nós temos lá um valor mínimo de um salário, salvo engano, é um salário mínimo, até o valor que realmente as partes pactuaram. Não existe o máximo, existe o mínimo. Até para evitar alguma questão de propaganda, evitar alguma questão de você estar angariando clientes em detrimento de outros colegas profissionais. Mas as mulheres que chegam para pedir ajuda, para dar entrada no processo de divórcio, elas estão nessa situação que eu falei de falta de dinheiro ou não? É uma situação muito peculiar, né, Luiz Fernando? Eu não consigo mensurar se nós temos cliente com mais condições ou menos condições, entendeu? mas se há a condição, existem pessoas que têm condições de arcar com os honorários, né, ah, os amigos estão emprestando, está fazendo financiamento, alguma coisa, mas não necessariamente para as custas processuais. É quando a gente, ela contrata o escritório e a gente pleiteia a justiça gratuita. Aí, no caso, ela vai para a defensoria pública? Não, ela vai estar sendo representada por um advogado particular, ao qual ela está pagando, porém, as custas do processo, as custas, ela será beneficiada pela justiça gratuita. Porque caso ela perda, ela vai ter que... Isso, ela não paga aquela taxa para você entrar com o processo e, eventualmente, ela perdendo o processo, ao final, ela não vai ser condenada em custas e honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária. Entendeu, entendeu. O que vocês orientam? Qual que é a orientação para quem hoje está em crise, está passando por um momento de dificuldade no casamento? Procurar ajuda, né, Luiz Fernando? Acho que, assim, a gente tem vários meios de buscar ajuda. Hoje, até a internet oferece esse tipo de ajuda. Então, você não tem recurso, mas você pode desenvolver algo buscando na internet, buscando amigos, quem sabe, que possam indicar grupos terapêuticos, buscar ajuda é o primeiro caminho, o primeiro passo. Nós temos uma pergunta aqui do WhatsApp. Coloca para mim na telinha ali. Obrigado. Meu nome é Rosinete Cristo Rei, lá do Cristo Rei, né? E quando a mulher que o esposo se recusa não quer o divórcio, o que fazer? Nessa situação, ninguém é obrigado a conviver com ninguém. A partir do momento que a pessoa está decidida a se divorciar, ela pode procurar pelo divórcio. Ela não depende da anuência, da participação da parte contrária. Ela procura o advogado, a defensoria pública, irá propor o divórcio. Se houver bens a partilhar, as partes serão obrigadas a partilhar esses bens conforme o regime que eles decidiram quando se casaram, mas ninguém está obrigado ou é dependente da decisão do outro. Qual que é a sua orientação para ela aí? Eu diria que é a mesma coisa. A gente não é obrigado a conviver com a pessoa. Acho que ela tem que lutar por aquilo que ela tem buscado. O problema aí, a pergunta é quando não quer a gente tem que interpretar por que não quer, se tem algum tipo de ameaça. Às vezes a pessoa está presa em uma situação financeira, ela não está dando conta de sair dessa relação, não só porque ele não quer, mas talvez porque ela não tenha recursos emocionais ou financeiros para lidar com isso. Aí sim tem que pedir ajuda. O outro detalhe que eu quero deixar explanado aqui para nós é o seguinte, quando a pessoa se vê violentada psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, ela pode inclusive propor medidas protetivas via a lei Maria da Penha, ela será respaldada, ela será protegida pela lei Maria da Penha e se no futuro ela pretender propor o divórcio, ela propõe juntamente com as medidas protetivas. então a pessoa pretende se separar, mas o cônjuge ou a cônjuge não quer, ela pode tomar essa decisão, ela pode procurar o poder judiciário, os advogados, defensoria pública, que ela terá sim uma resposta, com toda certeza. Quem precisa sair da casa? Quem deve sair da casa primeiro? Não existe, antigamente existia aquela questão do abandono do lar. A pessoa que abandonou o lar, ela é a culpada pelo término do casamento. Hoje em dia não existe mais abandono do lar como causa para o fim do casamento. Mas eu falo assim, decidiram fazer o divórcio, ok, é meio que consensual, os dois acreditam que esse é o caminho, mas alguém vai ter que sair da casa. Na prática, Luiz Fernando, quando as pessoas decidem procurar por um advogado ou propor uma ação judicial de divórcio, uma das partes já não estão, eles já não estão mais sobre o mesmo teto, uma das partes já saiu. Então, com certeza, essa parte que se sentiu prejudicada porque ela não está naquele imóvel onde ambos constituíram juntos, ele com certeza irá procurar pelo divórcio. Nós temos uma reportagem, casais em quarentena, mudanças na rotina afetam a convivência. A reportagem é da TV Cultura, vamos assistir e a gente volta comentando aqui. O dia a dia mudou na casa do Fernando e da Lídia. Antes, os dois saíam para trabalhar. Agora, ele está em home office. Ela vai para a empresa de assim, outro não. Sem a empregada, dispensada por causa do risco de contágio, as tarefas domésticas pesaram para a Lídia. Eu pedi ajuda e a gente tem uma divisão aí meio que por afinidade de trabalho. O que cada um gosta mais de fazer, faz, e tem coisa que ninguém gosta, fica sem fazer também. A pandemia alterou a rotina de muitos casais. O que antes era motivo de briga, hoje pode não ter tanta importância. E aquilo que nunca foi um problema pode gerar atritos. As tarefas domésticas, não vou dizer que duplicaram, elas quadruplicaram. E aí, sobretudo, traiozinho aqui, porque o cidadão nem com o lixo descia do prédio. Faz o cafezinho da manhã, quem faz só de ouro, o cafezinho da tarde para ela, também quem faz só eu, e sigo quase na boquinha dela. E esse nem é o principal motivo dos conflitos durante a pandemia. Há dois anos, uma pesquisa apontava a bagunça e a desorganização, a falta de diálogo e o uso excessivo de celular como maiores causas de desavenças. Agora, na mesma pesquisa, realizada na quarentena, o celular é o principal vilão, seguido da divisão de tarefas domésticas e do excesso de críticas. O estudo também avaliou o efeito da pandemia nos relacionamentos. A maior queixa é de ansiedade, seguida de alterações na rotina e mudanças e desconfortos financeiros. Ela trouxe muita ansiedade para os casais, não sabem quando vão poder voltar, os filhos pequenos em casa, tem que fazer lição, um monte de tarefas domésticas para resolver quem vai fazer o quê. Fernando assumiu a cozinha, o resto resolve com duas palavras essenciais. A questão da sabedoria e a questão do respeito, porque eu acho que é isso que mantém os dias bons e os dias ruins. Sabedoria e respeito, doutor, esse é o caminho? bem tudo que a gente conversou até aqui mostrou ali na reportagem. São as ferramentas, você vê casais que têm essas ferramentas lidam melhor com a mudança da rotina, então quem tinha capacidade de se concordar, de empatia, de respeito pelo mútuo, porque realmente teve um período que eu trabalhei no Instagram a questão da sobrecarga da mulher e eu tive muitas respostas, muitas pessoas me procurarem, porque a mulher acabou assumindo muita coisa e aí, consequentemente, ela fica mais estressada, mais ansiosa, isso vai repercutir na relação. Então, esses acordos tiveram que ser reestruturados dentro de casa, senão o estresse ia aumentar. Doutor, eu penso também, Luiz Fernando, que com a independência das mulheres, elas passaram a trabalhar de forma externa. E quando veio a pandemia, nós tínhamos que o homem era o provedor, se ele era o provedor, ele não tinha aquela obrigação de compartilhar as obrigações domésticas. Chegou-se num momento onde ele não está trabalhando fora, então ele tem que trabalhar aqui. A mulher também, ela já tinha aquelas obrigações, aquelas tarefas domésticas e trabalhava fora, ela também passou a trabalhar. Então, eu acho que foi aí que nasceu o conflito, porque até então, em alguns casos, os homens não estavam acostumados com as tarefas domésticas, e eles passaram a ser cobrados. Então, foi aí que eu acho que nasceu um litígio, as brigas, as cobranças, igual a matéria falou, as cobranças diárias de que ele compartilhasse, de que ele participasse das tarefas. mas eu acho que aqueles ali são os caminhos mesmo, do diálogo, da compreensão e do respeito, eu acho que é o caminho para dar certo. A pessoa descobriu que o prato não limpa sozinho, né? Tem que... Com certeza. Tem que burilar o bicho, senão não limpa, né? E esses tipos de problemas que foram apontados ali como ansiedade e tudo mais, também aparecem no seu... Aparecem. No seu dia a dia? A ansiedade é o que mais tem aparecido, não só pelo convívio. E como curar essa ansiedade? Então, aí que eu falo que muitas pessoas, algumas pessoas, elas não estavam preparadas para essa pressão que a gente tem vivido neste momento, com a pandemia. Então, por exemplo, eu tenho um caso de policial, por exemplo, a pessoa tem alto escalão na polícia, lida com um bandido, lida com... Mas com essa vulnerabilidade não conseguiu, não deu conta de lidar. Então, tem muito a ver com o nosso autoconhecimento. as vezes eu já era vulnerável, mas não te percebia essa vulnerabilidade. Na terapia, a gente trabalha muito a linha de pensamentos, de onde vem essa vulnerabilidade, porque já vinha há muito tempo, já não era uma coisa que a pandemia... a pessoa já tinha essa fragilidade. E aí, ela só intensificou. Só intensificou aquilo que já havia, né? Já vinha internamente. Doutor Roger, algum tipo de regime de casamento é melhor ou pior em relação ao divórcio, ou não? Não, na verdade, os regimes, eles são uma opção para quem decide se casar, né? O casal, ele tem que fazer uma análise daquilo que é melhor para eles. hoje, a gente tem visto muito separação total de bens, seja porque ou a mulher ou o homem tem um acervo patrimonial maior e como a gente tem visto que o divórcio cada dia que passa está mais comum e está crescente, as pessoas já estão procurando a se resguardar no futuro uma partilha do patrimônio. Mas não existe uma regra. É algo muito particular do casal onde eles precisam analisar o que é melhor para eles, o que é mais interessante e aquilo que você falou no início também, acabou o dinheiro, acabou o amor. Então, a gente precisa estar verificando se é isso mesmo que vai acontecer ou pelo menos se precaver para que isso não ocorra. E a união estável? A união estável ela se equipara ao regime parcial de bens. A partir do momento que foi configurada a união é a partir daquele momento que todo patrimônio adquirido por aquele casal será partilhado. Então, qual é a diferença do casamento para a união estável? A única diferença é que não houve aquela formalização igreja, cartório e as partes decidiram morar juntos. Essa é a união estável. Apesar que essa união para fins de negócios ela pode também ser feita uma escritura no cartório onde se chama escritura de união estável. Fernando, uma coisa que eu queria colocar é que às vezes as pessoas procuram a terapia ou ajuda para tentar estar juntos e às vezes realmente o casal chegou um momento em que eles perceberam e que não tem mais recurso. E a terapia ajuda também nesse processo para ser menos traumático. Até para quem tem filhos, se a gente percebe que o casal já não tem mais recurso nenhum emocional, psicológico para estar junto, a gente trabalha também a questão da separação menos traumática. não querem estar quem dirá estar juntos. Doutor Roger Fernandes, muito obrigado pela sua presença, advogado, psicóloga Isolde Coimbra, doutor, muito obrigado também. Quero agradecer demais o bate-papo que a gente teve hoje aqui. Eu que agradeço. Foi esclarecedor e a gente conseguiu trazer uma luz sobre esse tema tão complicado que é o divórcio. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu que agradeço pelo convite e também pela oportunidade de estar podendo contribuir de alguma forma com as informações. Até a próxima. Obrigado. O seu Instagram tem dicas aí? Tem dicas, eu faço lives. Qual que é o Instagram? É Isolde Coimbra, Isolde Psicóloga. Isolde Psicóloga. Depois a gente coloca. Está no jeito aí? Aí, Isolde Psicóloga. Siga, doutor Isolde. Todas as informações têm conteúdos, tá? Bacana, bacana demais.